Boa noite a todos, excelentíssimos senhores e senhores, senhores vereadores, presidente da casa, doutor Eduardo. Primeiro agradecer a oportunidade da gente vir aqui discutir um tema que é fundamental com a Macaia. É lógico que essa discussão vai para além do corpo, ela passa por uma nova visão de Macaia frente aos desafios da economia. É lógico que a gente vai entender perfeitamente que a máxima... Queria convidar aqui o vereador Marcel, por gentileza. Tem mais algum vereador que se encontra aqui e que não foi convidado por hoje? O desafio de uma sociedade pautada ainda na economia do carbono, principalmente numa discussão emblemática como é hoje no Dia Internacional e no Dia Mundial do Ambiente. De todas as formas, é fundamental que o gestor público tenha um foco, que é a qualidade de vida das pessoas. E essa qualidade de vida, ela passa necessariamente pelo emprego, aquilo que é capaz de prover, de prover da liberdade, da independência, para que cada cidadão possa decidir sobre o próprio destino. Todos nós sabemos que hoje no Brasil existe 14 milhões de empregados, isso tem sido a grande mazela de tudo que a gente tem, que a gente tem passado. Sem fazer juízo e valor daquilo que a sociedade brasileira hoje pensa, e todos nós sabemos aquilo que ela pensa, sem fazer juízo e valor da hostilidade que se pauta pelo cenário político, todos nós temos certeza disso, é fundamental caminhar, e caminhar no sentido de melhorar o dia a dia de uma sociedade, de uma sociedade, de uma carência. Essa discussão é para além do ponto. Essa discussão visa literalmente aquecer de novo uma economia que tem perdido milhares de empregos nos últimos anos. Em 2012, eram necessariamente 163 mil pós-formais de trabalho em Macaé. O último Cajé de traz para a gente, hoje, 125 mil pós-formais. Então, necessariamente, nós perdemos nos últimos quatro anos cerca de 10 mil empregos formais por ano, uma taxa exorbitante. O último número foi de 853 pessoas demitidas, comparado somente ao Rio de Janeiro, com 2.554 pessoas demitidas. Se a gente for imaginar a população do Rio de Janeiro com a população de Macaé, a gente vai entender que, relativamente, o saldo negativo de perda de emprego em Macaé é algo que extrapola qualquer relação de consenso que a sociedade possa, então, suportar. Então, para além do petróleo, para além da economia que precisa ser listrada, para além do porto, a gente traz aqui essa lei que é fundamental, porque as coisas voltem a acontecer. Essa lei é votada hoje, perdão, essa lei vem à audiência pública hoje, porque é uma premissa legal. É fundamental que a gente entenda isso e dê o espaço para que as coisas possam acontecer. Bom, então, está aqui. Lei orgânica, com o senhor Macaé, consolidada emenda 068-2011. Torna-se obrigatória a realização de audiência pública convocada por um estativo do Poder Executivo antes da aprovação de projetos que envolvam grande impacto ambiental. Então, fica clara a necessidade dessa audiência pública convocada e convidada pelo Poder Executivo. Bom, esse é o projeto de lei. É lógico que a gente não tem, por intenção, fazer com que vocês consigam ler esse projeto de lei, nessa distância, mas é necessariamente a ampliação do jornalamento humano já existente em Macaé e que deixe de forma clara atividades que poderão ser permitidas após a aprovação dessa referida lei. Então, torna aqui possível o Código de Jornalamento Urbano já existente, a existência de um terminal de combustível e derivado de petróleo em geral, a central de distribuição de combustíveis, unidades de petroquímica, unidade de processamento de gás natural, atividades de zonas alfandegadas e atividades portuárias. Bom, definitivamente, Macaé tem uma vocação logística histórica e essa audiência pública se passa literalmente por isso. Desde o canal Campos Macaé, de 1836, que Macaé é uma cidade portuária. Então, falar de porto não é uma novidade para Macaé, definitivamente não é. E é muito interessante, pena que ficou ruim a apresentação, a gente vai ver que em 1836 a grande obra do império foi a construção do canal Campos Macaé, que tinha por finalidade trazer de Campos para cá a escoação da produção que pudesse sair pelo porto de Mitiba. Então, o porto de Mitiba já é um porto fundamental para toda essa região, desde 1836. Para a gente que gosta do tema, em 1901, esse porto passa a ser desativado pela Leopoldina e por volta de 1976, então, Macaé é escolhida a base do Petrobras por conta do porto de Mitiba. Bom, como era, todos nós que somos Macaenses já tem mais de 40 anos de idade, lembra necessariamente essa foto, tenho certeza que boa parte de nós aqui teve a oportunidade de conhecer a Mitiba nesse cenário. Essa aqui é a construção, ali está o Morro do Engenheiro. Eu lembro, eu tenho, sou de 68, então acredito que por volta de um ano de 8, 9 anos de idade, a gente, eu estudava o Matias Neto naquela ocasião e às 11 horas da manhã tocava a sirene, o buso do cenário. E todo mundo que estava ali brincando ia para casa tomar banho e a gente então ia tocar nossa vida de estudante. E foi nessa ocasião que a Petrobras vem para Macaé, por volta de 76, 177. Lembro que o papai era dentista da rede, dentista do sindicato, e as oficinas começaram então a ser desativadas. E o papai foi transferido para Campos. Então, a gente então, toda sexta-feira eu ia com o papai para Campos por conta dessa transferência. E eu começo a lembrar literalmente da pedreira pronta entrega, trazendo as pedras para a composição do pia em Mitiba. Quem tem a minha idade, um pouquinho mais da minha idade, lembra esse cenário efetivo. E essa foto é para provar isso. Então, é a construção do porto de Mitiba que se faz há cerca de 40 anos. Isso aqui são os engenheiros que vieram mais uma vez, o Morro do Engenheiro, onde as pessoas estão programando a construção do porto de Mitiba, que é literalmente o motivo por que essa cidade se envolviu nos últimos 40 anos. Bom, hoje é o porto de Mitiba. E está aí esse porto que sustentou a indústria de petróleo nos últimos 40 anos. 83% da atividade de petróleo se passou por Macaé, e o porto de Mitiba foi fundamental para que isso acontecesse, todos nós sabemos também disso. Bom, 40 anos se passaram, definitivamente. Hoje a bacia de Campos comemora 40 anos. Bom, nesses 40 anos, tudo que passou pelo petróleo, tudo, tudo que passou pelo petróleo no mundo, para o bem e para o mal, passou por Macaé. Tudo. Enxova em 84. Eu lembro exatamente de Enxova em 84, porque eu estava na escola técnica. Estava no segundo ano, e até brinquei com as pessoas temei, que era em 1984. Estava na escola técnica. E me lembro daquele acidente, e era o final de semana em que eu estava em Campos. Sou capaz de apostar sem ter revisitado a história, que foi talvez próximo ao final de semana, e domingo no Fantástico, aquilo reverberava. Reverberava o acidente de enxuva. E foram 36 mortes, 23 feridos, e essa história precisa ser contada dia e noite, e homenagem às pessoas que construíram a história do petróleo no Brasil, em Macaé. Mas foi também aqui que se descobriu o pré-sal. No análise cronológica, peço desculpa pelo diapositivo, a gente vai ver que, em 1974, descorte-se a bacia de Campos. Em 1977, 40 anos atrás, inicia-se a exploração comercial. Em 1978, o Lilian está ali, em estado-se a Petrobras e o Macaé. Aliás, Lilian podia contar essa história muito melhor do que eu. O MAI e tantas outras coisas. Em 1978, o estado-se, então, a Petrobras e o Macaé. E em 2007, a gente, em 2006, consegue chegar a autossuficiência. Em 2007, então, pré-sal. E assim é a história dessa bacia que nos últimos 40 anos vem sustentando o Brasil e parte do mundo com tempo fraco. Bom, 40 anos se passaram, o desafio só se ampliou. e é preciso saber como conduzir essa economia a partir de agora. Macaé tem um ativo único às empresas. Então, são inúmeras empresas que fizeram de Macaé a principal cidade de petróleo. Posso ousar sem nenhuma arrogância. Muito pelo contrário. Das principais cidades de petróleo do mundo, da Petrobras à França, o universo de empresas que constituíram a história do petróleo nesses anos todos. Esse é um dos nossos grandes ativos. Ativo da cidade, ativo do Brasil, ativo do mundo. Bom, o Terminal de Camiúnes, que por hora parece ser parte da joia da coroa. O Terminal de Camiúnes hoje é um grande diferencial. Ele recebe toda a produção de gás de toda essa bacia e é capaz de distribuir, seja para o Espírito Santo, seja para a Indústria, seja para toda a área do país. Então, cabe unas hoje. Cabe unas hoje. É um ativo diferencial e fundamental para a indústria do petróleo. Bom, e as pessoas? A gente viu aqui, desde a história do show, a gente viu a história desde a plataforma que afundou, a gente viu aqui que todos esses fatos, eles foram, acima de tudo, conduzidos pelas pessoas. E essas pessoas necessariamente passaram por aqui. Então, esse é o nosso maior ativo. O maior ativo da cidade hoje são as empresas, o maior ativo das pessoas hoje são os trabalhadores, um grande ativo da cidade, uma que é hoje a Camiúnes. E é pensando nisso que a gente precisa redimensionar a cidade dentro de uma lógica, apesar do petróleo, sustentável, para que a gente possa recuperar os nossos postos de trabalho. Bom, e aí então, toda essa reserva de petróleo precisa ser, mais uma vez, trabalhada. Independente do pré-sal, do pós-sal, independente de ser onshore ou offshore, toda a indústria do petróleo ainda passará por uma queda nos próximos anos. Eu tive, essa semana, com um dos grandes gerentes no Brasil, uma determinada empresa, que garantiu de forma contundente todo o cenário do petróleo e continuará passando por uma queda, definitivamente pelo número de empresas que aqui se encontram. por toda a expertise, pelo conhecimento aqui gerado. E isso não migrará de uma hora para outra na concepção desse grande gestão do petróleo. A grande reserva de petróleo, em águas profundas, ainda é no Brasil. Hoje, a grande estreia de reserva de petróleo no mundo, pautada pela OPEP, pautada pelo GARD-X nos Estados Unidos, e pela reserva do pré-sal. Então, o Brasil hoje representa um dos grandes players do petróleo no mundo, e esse espaço, consequentemente, não será perdido ou será amenizado. As atividades do petróleo no Brasil representam e são necessariamente pós-choro, ou seja, no mar. 91% dessa produção do petróleo passa ainda pelo mar. Bom, e para esse novo ciclo de petróleo, é fundamental, então, que a gente entenda aquilo que a gente vai discutir. um novo zoneamento urbano que permita que Macaé tenha o porto, e mais do que o porto, uma vez que o porto já é muito conhecido em torno de nós, que Macaé tenha necessariamente um grande processo, um grande complexo logístico, que vá do porto à refinaria do petróleo. E esse é o grande desafio que tem que passar por essa casa, saber se a gente está preparado, e com certeza está, para poder fazer a discussão da forma mais transparente possível, o grande interesse recuperar a economia de Macaé, o grande interesse recuperar os postos de trabalho, o grande interesse poder enquecer a economia de Macaé, do Estado de Janeiro, definitivamente do Brasil. Não há nenhum outro interesse que não passe por isso necessariamente. O projeto Porto. É lógico que o projeto Porto é um projeto que vai ser detalhado, necessariamente no momento adequado, mas essa audiência não passa longe do projeto Porto Terminal Portuário. Bom, o projeto Terminal Portuário está passando por um processo de licenciamento ambiental, uma vez que o escopo das suas atividades foram alteradas em relação ao projeto regional. A ilha ofichora é fundamental que tem um terminal de granés líquidos com 18,5 metros de profundidade, apto a receber carnes, como o petróleo e combustíveis, ainda incluir tanques, enfim, um novo projeto que vem atender necessariamente essa nova visão logística da cidade, da região e mais uma vez do Brasil, que a gente vai discutir de forma por finalizar. O projeto BAT foi entregue ao órgão licenciador e hoje uma nova instrução técnica do novo estudo de impacto ambiental. Portanto, a empresa Terminal Portuário é um projeto que trata-se de um leal de indicativo do projeto e informe que sua aviação final será devidamente entregue ao INEA após a condução de um novo IAIM. Bom, esse é o novo zoneamento. É o novo zoneamento para o novo ciclo de Macaé. Então, a zona do Estrela 3, que hoje tem cerca de 20 milhões de metros quadrados, passa a ter 31 milhões de metros quadrados e passa a abrigar necessariamente esse possível humanidade de processamento de gás natural, assim como uma unidade de processamento de resíduos sólidos. Então, veja bem que a gente não está tratando de uma retroalha específica, exclusiva para o espaço portuário. A gente está tratando agora de humanidade de processamento de gás natural fundamental para dar vazão ao gás que vem do pré-sal, ao gás que vem da produção de petróleo, que por hora, Cabeunas, ainda não tem condições de oferecer o tratamento. A ZELD1 foi criada para que a gente possa dar mais espaço a passagem dos novos gasodutos. Algo fundamental para que esse gás necessariamente seja tratado, aproveitado e que dê cargo a essa matriz também energética. Bom, a ZEI-4, cerca de 25 milhões de metros quadrados, hoje passa para 35 milhões de metros quadrados, abordando, então, termoelétrica. Bom, e o que isso traz de significativo para todos nós quando a gente pensa em emprego? É uma construção hoje de uma nova unidade de processamento de gás natural, provavelmente 800 empregos diretos. Uma operação de 250 empregos diretos por módulo, são na verdade 6 módulos, cerca de 1.500 empregos. Terminal de combustível, para a construção cerca de 350 empregos diretos. Operação, 100 empregos diretos. Indiretos, aproximadamente 1.300 empregos. Unidade, fabril de solventes e hidrocarbonetos. Condição de 800 diretos. Porto, condição de 1.500 diretos. Bom, mas isso é o necessário? Precisa de mais. O que a gente vai fazer literalmente com a bacia de Campos? Essa bacia que há 40 anos, onde a bacia é rica em Campos, maduros, e que sustentou o Brasil no que tange a economia do petróleo nesses últimos 40 anos. A primeira coisa é fazer com que a bacia de Campos tenha novos investimentos. Isso é fundamental. E talvez mais importante do que discutir e terminar o portuário, e tão importante como discutir um novo complexo logístico para a cidade, é deixar claro que aquilo que representa emprego na veia, aquilo que representa aquecimento da economia na veia, chama-se um novo investimento na bacia de Campos. É lógico que isso a gente fala, e não fala simplesmente por intuição. A gente fala por cargos da própria economia em paralelo e países semelhantes ao nosso. Então a gente vai ver casos aqui da economia no Equador, da economia na Polômbia, onde o reinvestimento em poços maduros foi o suficiente para que esse poço voltasse a produzir. A gente tem conhecimento da indústria do petróleo, a gente tem tecnologia em luz do petróleo, e essa própria indústria do petróleo, junto à Petrobras, tem condição de fazer e condição de fazer novos investimentos. 1 bilhão de dólares de investimento.